Leitura da ata. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no diário do Legislativo. Os FIIs da Secretaria de Estado da Saúde prestando informações, o FIIs da Secretaria de Estado da Educação prestando informações, o FIIs do Ministério da Saúde prestando informações. Informa ainda o recebimento dos seguintes e-mails. O senhor Zé Roberto Tavares Branco, aposentado, informando a dificuldade de agendar uma consulta oftalmológica, não encontrando cota para o FIIs em nenhuma das dez clínicas conveniadas que constam no site. O senhor Marco Antônio Costa, condutor socorrido do SAMU da Marcos Sudeste, solicitando que os condutores entregue os quadros dos servidores na área da saúde, para que possam usufruir um piso salarial digno. A presidência acuda o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 339, de 2023, deputado doutor Wilson Batista, passa a primeira fase da ordem do dia, corresponde, compreende a discussão e votação de pareceres. Projeto de Lei nº 890... 896, 2015, em segundo turno, do deputado Gil Pereira, sobre análise físico-química bacteriológica de água potável na mesa e mineral comercializada no Estado a outras providências. Relator, deputado doutor Paulo. Ele não se encontra, aí eu designo aqui o deputado Lucas Lasmar, se ele poderia emitir ou parecer desse projeto. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Doutor, e o deputado Gil Pereira, a proposição em tela dispõe sobre a análise física-química e bacteriológica da água potável de mesa e mineral comercializada no Estado e da outras providências. Como afirmamos no parecer do primeiro turno, embora meritória a intenção do autor garantir que as águas comercializadas no Estado atendam aos padrões de qualidade e microbiológicas aceitáveis, a matéria já é disciplinada por novas infralegais, as quais devem ser observadas no âmbito nacional. Com a publicação da Resolução 316-2019, da diretoria colegiada da Anvisa, o Brasil passou a ter quatro tipos de águas envasadas, água mineral natural, água natural, água adicionada de sais e águas do mar desanalizadas. Cada tipo de água apresentada tem suas características próprias e normas específicas a serem seguidas para serem disponibilizadas no mercado. Na tramitação do primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela condicionalidade, ilegalidade e juridicidade da proposição na forma do substitutivo número 1, em que propõe eliminar o caráter eminente administrativo do projeto original. Neste substitutivo, inclui-se uma ação direta da Lei 23.536 para garantir que o envase e a circulação do Estado de água mineral natural ou potável de mesa observem a legislação e as normas técnicas vigentes sobre as boas práticas para industrialização e comercialização de águas minerais naturais ou de águas naturais envasadas destinadas ao consumo humano e aquelas que visam garantir características microbiológicas aceitáveis. Essa Comissão de Saúde, por sua vez, concordou com as linhas adotadas no substitutivo apresentado pela Comissão Pertinente, mas apresentamos o substitutivo número 2, que determina a observância não apenas das normas técnicas relativas aos padrões de potabilidade, mas também as normas referentes à rotulagem e às boas práticas de industrialização e comercialização. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, por sua vez, reconheceu que o estabelecimento de regra clara e a sua fiscalização assegura a qualidade e a confiabilidade dos produtos. Aquela Comissão optou pela aprovação de matéria no substitutivo número 2. Essa foi a forma aprovada pelo plenário. Diante da ausência de fatos supervenientes que justificam nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado ao primeiro turno da tramitação da matéria, favorável à aprovação do projeto em análise na forma do vencido no primeiro turno. Conclusão. Diante do expulso, optamos pela aprovação do projeto de lei 896 de 2015, no parágrafo, desculpa, no segundo turno, na forma do vencido número 1. Projeto de lei 896 de 2015, Acrescento o artigo 6º à lei 23.536 de 8 de janeiro de 2020, que institui o selo fiscal de controle e procedência de água e selo fiscal eletrônico de controle e procedimento de águas relativas à água mineral, natural ou potável de mesa ou adicionais e sais. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica crescido a lei 23.536 de 8 de janeiro de 2020, o seguinte artigo 6º a. Artigo 6º a. A comercialização de águas envasadas e de água potável em caminhões-pipa no Estado observará, no que couber, as normas técnicas vigentes editadas pelos órgãos públicos de saúde, em especial aqueles relativos aos padrões de potabilidade e rotulagem e as boas práticas de industrialização e comercialização. Artigo 2º. Essa lei tem vigor na data de sua publicação. É isso, senhor presidente. Em discussão, projetos, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota a deputada Luz Falcão? Favorável, presidente. Lucas Lasmar? Favorável. Wilson Batista? Pela aprovação, presidente. Pela aprovação, aprovado. Vem a mesa o requerimento do doutor Wilson Batista, pedindo para ser apreciado em último lugar, hoje, a proposição 2.259-2020. Em votação, os deputados com a própria maneira como se encontram, aprovado. Projeto de lei número 2.693, que dispõe sobre o tratamento fisioterapêutico no Estado das Mulheres Mastectomizadas, do deputado Charles Santos, com a palavra o especialista em câncer de mama, mastectomia e outras questões relacionadas ao câncer, relator, deputado doutor Wilson Batista. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição em tela dispõe sobre o tratamento fisioterapêutico no Estado de Mulheres Mastectomizadas. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 2, por guardar semelhança de conteúdo, no segundo turno de tramitação, foi anexada a proposta sob análise. Regimento Interno, Projeto de Lei nº 3.103, 2021, de autoria da deputada Ione Pinheiro. Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, décimo primeiro, do Regimento Interno. A proposição em análise dispõe sobre o tratamento fisioterapêutico de mulheres mastectomizadas no Estado e visa, na forma original, criar programa de atendimento fisioterapêutico que seria oferecido a todas as mulheres que foram submetidas à mastectomia ou estivessem na iminência de se submeter a este procedimento. Na tramitação do primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição na forma de substitutivo nº 1 que propôs. Esta Comissão de Saúde, por sua vez, concordou com a comissão precedente e opinou pela aprovação da matéria na forma de substitutivo nº 1. Da mesma forma, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher coroborou o entendimento das comissões precedentes e opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1. Esta comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei em tela. Trata-se do projeto de lei nº 3.103, de 2021, de autoria da deputada Ione Piero, que dispõe sobre assistência psicológica às mulheres mastectomizadas no Estado e da outras providências. Entendemos que essas alterações efetuadas durante a tramitação do projeto em epígrafe contemplam o escopo do projeto de lei nº 3.103, de 2021, já que o vencido ao projeto em estudo versa sobre a garantia de cuidado integral às mulheres submetidas à mastectomia, o que certamente inclui a assistência psicológica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.693, de 2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Projeto de lei nº 2.693, de 2021, acrescenta artigo à lei nº 2.963, de 7 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a realização obrigatória da cirurgia plástica reconstrutiva de mama pelas unidades integrantes do Sistema Único de Saúde, na situação que menciona. Fica acrescido a esta lei, onde convier o seguinte artigo. Os hospitais habilitados em alta complexidade de oncologia pelo SUS garantirão, nos termos normativos vigentes, o cuidado integral às mulheres submetidas à mastectomia, com atendimento multiprofissional, incluindo a reabilitação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É este o parecer. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota a deputada Ludi. Favorável, presidente. Deputado Lucas Lasmar. Favorável. Deputado doutor Wilson. Pela aprovação. Eu também pela aprovação. Aprovado. Vamos agora. Projeto de lei 3.583, 2016, primeiro turno. Dispõe sobre a disponibilização de informação sobre medicamentos distribuídos gratuitamente à população pelo Sistema Único de Saúde, SUS e da Outras Providências. Autor, deputado Léo Portela. Relator, deputado doutor Paulo. Indago a deputada Ludi Falcão, se ela poderia emitir ou aparecer desse projeto do deputado Léo Portela. Com prazer, presidente. Relatório. De autoria do deputado Léo Portela, o projeto de lei 3.583, 2016, dispõe sobre a disponibilização de informação sobre medicamentos distribuídos gratuitamente à população pelo Sistema Único de Saúde e da Outras Providências. Arquivado ao final da legislatura passada, conforme o artigo 180 do Regimento Interno, a proposição foi desarquivada, pedido do deputado Léo Portela, na forma do artigo 180A do mesmo diploma legal. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102.11 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei e análise determina que os postos oficiais de distribuição de medicamentos e as farmácias que participam do programa Farmácia Popular do Brasil informem, em local de fácil visualização, a relação de medicamentos armazenados em estoque. Nos termos da proposição, essa relação deve estar disponível no site da Secretaria de Estado de Saúde e deve informar a data provável de disponibilização dos medicamentos em falta. Segundo a justificativa para a apresentação do projeto, a divulgação da relação dos medicamentos em estoque pode evitar que as pessoas se desloquem desnecessariamente até as farmácias quando o medicamento não estiver disponível. O parlamentar argumenta que essa medida configura uma ampliação do acesso à informação. Inicialmente, cumpre-se informar que proposições semelhantes tramitou nesse parlamento. Trata-se do projeto de lei 228 de 2015, que foi apreciado por essa Comissão de Saúde e recebeu parecer pela aprovação. O Programa Federal Farmácia Popular de PFPB, previsto na portaria de consolidação do Ministério da Saúde, tem como objetivo complementar a disponibilização de medicamentos utilizados na atenção primária à saúde e toda a população, bem como a disponibilização de fraldas a pessoas idosas e com deficiência. Tanto nas farmácias da rede própria, quanto nos estabelecimentos que compõem a rede privada, modalidade, aqui tem farmácia popular, os medicamentos definidos para o tratamento de hipertensão arterial, diabetes, melions, asmas, e a partir de junho deste ano, para osteoporose e anticoncepcionais, serão distribuídos gratuitamente aos beneficiários. Os demais medicamentos são obtidos a preço de custo na rede própria, mediante ressarcimento, e no aqui tem farmácia popular, são subsidiados pelo governo federal em até 90% do valor de referência do velado. Para obter os medicamentos e as fraldas geriátricas no âmbito do programa, o cidadão deve apresentar documentos e receita médica. É um estabelecimento credenciado, conforme o artigo 21, anexo 77, e 77 da portaria do Ministério da Saúde citado anteriormente. A definição de quais medicamentos serão ofertados compete ao conselho gestor do Programa Farmácia Popular do Brasil, assim como definição do preço de dispensão a ser disponibilizado. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbvio-se jurídico-constitucional para a tramitação deste projeto e ressaltou que, embora o entendimento da comissão seja contrário à Constituição, à constitucionalidade, legalidade e juridicidade da lei que obriguem à fixação de cartazes para divulgação de informações de interesse público, considerou que a proposição em exame seria um caso no qual a intervenção legislativa poderia ter impacto positivo na proteção dos direitos. No entanto, pontuou que o termo posto oficiais de distribuição de medicamentos do projeto referia-se a estabelecimento de distribuição de medicamentos gratuitos ou que em coparticipação no âmbito do governo federal, farmácia popular do Brasil, e que, nesse programa, a lista de medicamentos contém mais de 350 produtos, o que inviabilizaria a sua divulgação. Por essa razão, a comissão procede, a comissão precedente apresentou o substitutivo número 1, em que determina que as farmácias atuadas nos Estados a disponibilizem, em local de fácil acesso, a informação de que a relação de medicamentos contemplados pelo programa federal está à disposição dos usuários das ações e dos serviços de saúde. Concordamos com a linha geral do substitutivo apresentado, mas entendemos que o comando do projeto poderia ser inserido na Lei 14.133, de 2001, que dispõe sobre a política estadual de medicamentos. Essa comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei em tela, que trata dos projetos de lei 13.321, de 2023, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a publicação de informações sobre o estoque de medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do Estado, e do projeto 6.35.203, de autoria do deputado Alê Portela, que altera a Lei 14.133, de 21 de 2 de 2001, que dispõe sobre a política estadual de medicamentos, para inserir no inciso 12, no artigo 4º, estabelecer como diretriz que as instâncias gestoras da rede de instâncias farmacêuticas no Estado disponibilizem na respectiva página eletrônica da internet os estoques atualizados do medicamento das farmácias públicas que estiverem sob gestão, de forma acessível aos usuários. Entendemos que as alterações efetuadas durante a tramitação do projeto em epívio abrangem o escopo do projeto anexo. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3583, de 2016, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Altera-se o artigo da Lei 14.133, de 2021, de dezembro de 2001, que dispõe sobre a política estadual de medicamentos. Se lembra-lizativo do Estado de Minas Gerais, decreto. Ficam acrescentados o artigo 4º da Lei 14.133, de 21 de dezembro de 2001, o seguinte inciso. 17, o parágrafo único a seguir. Divulgar em seu site ou outro meio eletrônico a lista atualizada de medicamentos distribuídos pelo SUS do Estado, a fim de garantir o acesso da população a essa informação. Parágrafo único. O estabelecimento público ou privado que distribui medicamentos pelo SUS divulgará em lugar visível e de fácil leitura a informação de que a lista de que trata o artigo 17 do CAPES está disponível pela consulta no próprio estabelecimento. Esta lei entrará em vigor na sua publicação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado doutor Wilson? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Lucas Lasmar? Favorável. Como vota a deputada Lúcia Falcão? Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o... Eu? A aprovação. Aprovado. Projeto de lei 123, que regula a comercialização de produtos odontológicos de uso restrito profissional no âmbito do Estado do deputado João Freire. Indagro, doutor Wilson, ele pode emitir o parecer. Projeto de lei do deputado doutor Jean Freire. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Defesa do Consumidor. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou a proposição e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1. Vem agora a matéria a esta comissão para receber e parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto de lei e análise tem o fim de proibir a comercialização de produtos de uso odontológico profissional em locais sem a devida autorização de âmbito municipal, estadual ou federal. Nos termos do projeto, só poderão comprar tais produtos profissionais da área odontológica que tenham registro no Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, estudantes do curso de odontologia que apresentam a lista de materiais fornecida por sua instituição de ensino e pacientes que apresentem receita odontológica assinada e carimbada pelo profissional. A proposição prevê ainda que as empresas de comércio eletrônico deverão adequar seus sistemas para cumprir sua determinação. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, pontuou que o Estado pode contribuir com o controle, a fiscalização e o monitoramento das ações definidas em âmbito nacional para que os produtos de uso odontológico profissional sejam comercializados de forma adequada em termos higiênicos sanitários. Por esse motivo, apresentou o substitutivo número 1, em que sugere a inserção de novo parágrafo no artigo 99 da Lei nº 3.317, de 1999, com vistas a reforçar que será considerada infração a não observância das normas da Agência Reguladora de Saúde quanto à embalagem, rotulagem e comercialização de dispositivos odontológicos. Concordamos com o substitutivo apresentado pela comissão que nos antecedeu. Consideramos que o Estado pode, de fato, contribuir para fiscalizar a comercialização dos produtos de uso odontológico profissional. O projeto se reveste, assim, da conveniência e oportunidade para sua aprovação quanto ao mérito. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 123, 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputada Lúcia Falcão. Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Asmar. Favorável. Deputado doutor Wilson. Pela aprovação. Pela aprovação, aprovado. O projeto de lei nº 371 dispõe sobre a contratação de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais na estrutura da Secretaria de Estado da Saúde para oferecer atendimento às vítimas de depressão e tendências suicidas. Deputado Charles Santos e relator deputado doutor Wilson Batista, a quem passa a palavra. O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a contratação de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais na estrutura da Secretaria de Estado de Saúde para oferecer atendimento às vítimas de depressão e tendências suicidas. Vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que cabe ao Poder Executivo organizar os seus serviços públicos, bem como, dentro da sua discricionariedade administrativa, definir o quadro de pessoal necessário para realizar suas atividades. a fim de incluir e garantir incentivos ao fortalecimento da atenção psicossocial nos municípios, bem como a garantia do acesso das pessoas em sofrimento psíquico agudo ou crônico a atendimentos psicoterapêuticos, psicossocial, sócio-assistencial e de terapia ocupacional. Concordamos com os argumentos apresentados pela comissão que nos precedeu. Entretanto, entendemos que o atendimento prestado às pessoas em sofrimento psíquico, especialmente aquelas com histórico de depressão, de ideação suicida, automutilações e tentativa de suicídio, devem ser integral e multidisciplinar, de acordo com os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas dos órgãos públicos de saúde. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado a seguir. Altera a lei número 24.134, de 2022, que dispõe sobre as ações do Estado na prevenção do suicídio e na promoção da saúde mental. Fica acrescentado, então, ao artigo 2º da lei número 24.134, o seguinte inciso. Garantir às pessoas em sofrimento psíquico, agudo ou crônico, especialmente aquelas com histórico de depressão e tentativa de suicídio, o acesso ao atendimento integral e multidisciplinar, de acordo com os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas dos órgãos públicos de saúde. Garantir incentivos para fortalecer a atenção psicossocial nos municípios destinada ao atendimento das pessoas com depressão. Integralidade na atenção à saúde dos indivíduos com depressão ou que tenham praticado tentativa de suicídio. É este o nosso parecer, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado Alúdia Falcão. Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Lasmar. Pela aprovação. Deputado doutor Wilson. Pela aprovação. Também voto pela aprovação. Aprovado. Parecer de lei 900 de 2023, cria o selo ECO, empresa comprometida no combate à obesidade. Autor, deputado coronel Sandro. Relator, deputado Lucas Lasmar. Com a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 900 de 2023, de autoria do deputado coronel Sandro, a proposição em epígrafe cria o selo ECO, empresas comprometidas no combate à obesidade. A proposta foi distribuída na Comissão de Constituição, Justiça e da Saúde. A CCJ apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade da matéria na forma proposta. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 11º, alineado ao regimento interno. O projeto de lei em análise tem o objetivo de criar selo para as empresas localizadas no Estado que desenvolvam ações e projetos relacionados ao combate à obesidade e sobrepeso, e que cumpram regularmente suas obrigações fiscais e responsabilidades sociais. A Comissão da Constituição e Justiça, ao analisar o projeto, considerou que ele trata de criação de condecoração, matéria que pertence ao campo de competência legislativa do Estado. Além disso, entendeu que o conteúdo não ofende princípios constitucionais, e concluiu pela iniciativa, atributo tanto de reconhecimento de esforço, já que vem sendo realizada pelas empresas para combate à obesidade e ao sobrepeso, quanto para o estímulo a novas iniciativas, em atenção à proteção e defesa à saúde. Assim, aprovou a matéria na forma original. Somos favoráveis à aprovação do projeto em questão, mas consideramos que alguns pontos merecem ser aprimorados e outros aplicados para não se enfrentar à questão da obesidade e o sobrepeso, mas também para estimular a alimentação saudável e a prática de atividades físicas. Por essa razão, apresentamos o substitutivo número 1, ao final desse parecer. Conclusão. Diante do exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei 900 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Crie o selo de empresa comprometida com a prevenção e o enfrentamento da obesidade. Assembleia de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica criado o selo empresa comprometida com a prevenção e o enfrentamento da obesidade, a ser concedida às empresas localizadas no Estado, que contribuam com ações e projetos relacionados ao enfrentamento da obesidade e do sobrepeso. Incentive a alimentação saudável e cumpra regularmente suas obrigações fiscais e responsabilidades sociais. Artigo 2º. Para a obtenção do selo da empresa comprometida com a prevenção e o enfrentamento da obesidade, caberá à empresa interessada, primeiro, desenvolver ações voltadas para a promoção do cuidado e da responsabilidade com a própria saúde. Segundo, promover ações informativas sobre temas voltados para a prevenção e o enfrentamento da obesidade e do sobrepeso. Terceiro, divulgar políticas públicas ou campanhas adotadas no âmbito do Estado que promovam a alimentação saudável. Quarto, promover iniciativas relacionadas à alimentação saudável e ao estímulo a boas práticas físicas. Quinto, divulgar seus trabalhadores, as diretrizes alimentares oficiais do Estado. Sexto, contribuir para a criação de ambientes de trabalho que favoreçam a redução da ansiedade e do estresse. Sétimo, manter local e condições adequadas para refeições dos funcionários. Oitavo, oferecer cardápio com opções de alimentação saudável, quanto for o caso. Parágrafo único. Aforme os critérios de concessão do selo da empresa comprometida com a prevenção e enfrentamento da obesidade, e os casos de suas revogações serão estabelecidos pelo Poder Executivo, na forma de regulamento. Artigo terceiro. O selo empresa comprometida com a prevenção e enfrentamento da obesidade terá validade de dois anos, podendo ser renovado por igual período, desde que atendidos nos atos de renovação os requisitos previstos nessa lei. Artigo quarto. A empresa detentora do selo poderá utilizá-la em peças publicitárias. Artigo quinto. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, presidente. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação, deputada Lúcia Falcão. Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Lasmar. Pela aprovação. Deputado doutor Wilson. Pela aprovação. Eu também, pela aprovação. Aprovado. Requerimento 4.000... Ah, está. Projeto de lei 2.259, onde obriga os hospitais de maternidade do Estado a oferecer aos pais ou responsáveis dos recém-nascidos orientações de treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho, asfixia e prevenção de morte súbita. Mais obrigações para os hospitais. Isso é bom. Espero que no projeto venha também a fonte de recurso para que os hospitais possam fazer essas capacitações. Do deputado Carlos Henrique. Com a palavra, o deputado doutor Wilson Batista. Projeto de lei 2.259, que obriga os hospitais e maternidade do Estado a oferecer aos pais ou responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento para tratamento e primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho, asfixia e prevenção de morte súbita. Aprovado em primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, venha este projeto agora à Comissão de Saúde para aparecer quanto ao mérito. Esta Comissão de Saúde, por sua vez, concordou com as linhas gerais adotadas no substitutivo apresentado pela Comissão Precedente, mas apresentou o substitutivo número 2, para que a orientação aos pais seja prestada também nas unidades básicas de saúde, lugar onde a maioria dos atendimentos pré-natal é realizada, e onde ocorrem as principais práticas educativas direcionadas às gestantes no SUS. No entanto, considerando também que os centros estaduais de atenção especializada também prestam atendimento nessa linha de cuidado materno-infantil. Portanto, apresentamos a emenda número 1. Emenda número 1 fica acrescentada à Lei nº 22.422, de dezembro de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para adoção de medidas de atenção à saúde materno-infantil no Estado, a que se refere o artigo 1º do vencido à seguinte redação. Garantia de que os hospitais onde são realizados partos, as unidades básicas de saúde, os centros estaduais de atenção especializados e as maternidades localizadas no Estado prestem aos pais, mães ou responsáveis legais informações e treinamento para os primeiros socorros do recém-nascido, em casos de aspiração de corpos estranhos e prevenção também de morte súbita. Então, acrescentamos aqui, deputado Arlen, que não só os hospitais serão obrigados, mas também os centros estaduais de atenção especializada, as unidades básicas de saúde e as maternidades. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputada Lúdia Falcão. Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Lasmar. Favorável. Deputado doutor Wilson. Pela aprovação. Eu também pela aprovação. Aprovado. Eu quero aqui passar para as mãos do deputado Lucas Lasmar a resposta que a Secretaria de Estado da Saúde enviou com relação ao requerimento que ele apresentou a essa comissão, e nós enviamos para lá, através da presidência da Assembleia, a respeito da situação do acelerador linear lá de Curvelo. Porque no documento ficou colocado que só poderia atender pacientes do SUS. Então, pacientes particulares e de convênio têm que ser atendidos pelo SUS, tirando aí vaga de pessoas que poderiam ser. E na resposta, eu quero passar para o deputado Lucas, para ele avaliar e ver o que nós vamos estar colocando. Aqui, eles explicam que foi proposto por essa Assembleia o projeto de lei 849-2023, o qual dispôs sobre a vedação de inclusão de cláusula restritiva em contratos de termos de doação e demais instrumentos congêneres celebrados pela SES com os hospitais filantrópicos na utilização do bem doado que foi submetido à análise dessa SES. Oportunidade que restou sugerido que a temática fosse remetida ao crivo da CEPLAG pelas razões expostas acima. Então, nós já temos aqui que a Secretaria de Estado da Saúde não tem objeção. E aí, pediu ao deputado Lucas para que a gente, então, prepare um requerimento para a gente apertar a CEPLAG para que isso possa ser feito. Está bom? Uma palavra, deputado Lucas. Obrigado pela informação. Esse projeto de lei é de nossa autoria para que a gente possa resolver esse problema grave. É bom ter esse posicionamento positivo da Secretaria de Estado de Saúde para que a gente corrija esse erro de proibição de utilização dos recursos dentro dos hospitais para 100% SUS, principalmente dentro dos filantrópicos. Não tem mais fundamento existir isso, devido à decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos com uma expectativa de que, mensalmente, o Estado de Minas Gerais perde 50 milhões de reais por mês. São recursos que estão indo para a ANS e não ficando dentro dos hospitais. Então, eu já conversei na CCJ para que a gente consiga avançar e também trazer aqui para dentro da Comissão de Saúde, presidente, para que a gente consiga dar esse apoio também aos hospitais, conforme foi feito na PEC 13 também. Obrigado. Perfeito. E eu gostaria de sugerir que a gente, se eu preparasse um requerimento, para a gente mandar para a CEPLAG e vamos dar uma discussão com a CEPLAG para que talvez até antes do projeto ser aprovado e isso aí já seja liberado, conforme nós conseguimos na PEC 13, que a Advocacia Geral já aceitou a questão dos hospitais filantrópicos, mas a PEC 13 foi aprovada. Sim. Ah, sim. Então, eu... Então, presidente, a gente pediu à consultoria para elaborar o requerimento para a gente poder despachar. Perfeitamente, de acordo. pedimos aí a consultoria. Por falar em consultoria, eu gostaria muito aqui de pedir à consultoria que levantasse e ficasse em pé aqui, porque, em nome da presidência da Comissão de Saúde, eu quero parabenizar o excelente trabalho que tem sido feito aos membros dessa comissão, pela Karina, pela Carolina, pela Cristina, que são consultoras, e pela Cristiane, da assessoria. Então, fique aqui registrado esse nosso apreço pelo carinho que vocês têm com os mineiros através do bom trabalho aqui na secretaria da presidência da comissão pelo trabalho que vocês têm feito aqui. Quer complementar, deputada Lourdes? Tem como essa comissão não ser tão competente. São mulheres, não é, presidente? Compostas em sua totalidade. Parabéns. O povo mineiro agradece o compromisso, o comprometimento de vocês aos nossos auxílios. E nós também estamos sempre à disposição. Nós somos um time, não é? Somos deputados, mas não somos ninguém, são os nossos assessores. Muito obrigada. Deputado Lucas? Favorável. Resolvido. Deputado doutor Wilson? Pela aprovação. Muito obrigado, viu? A vocês aí da comissão, e ao pessoal também da nossa, da assessoria dos membros da comissão, que interagem com o Edmilson, que nos assessora nisso aqui. Está bom? Não. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que cumpre a discussão e votação das proposições de dispensa para essa ação do plenário. Projeto de Lei nº 1.251, declarado de utilidade pública a associação de amparo aos pacientes e tratamento oncológico de perdões, da deputada Lohana. O parecer do deputado Lucas Lohana foi pela aprovação. Aprovado. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Ah, tem que ser nominal? Deputado Lucas Lohana? Favorável. Deputado Wilson Batista? Favorável, presidente. Pela aprovação. Aprovado. Requerimento 4.334, que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Mário Ferreira da Silva pelos serviços prestados enquanto docente profissional clínico e psicologia. Deputado Lucas Lohana? Favorável. Deputado Wilson Batista? Favorável. Deputado Arsantiago? Favorável. Faço a terceira fase da ordem do dia em que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. da deputada Lohana, pedindo que seja encaminhada da Secretaria de Estado e providência para que seja efetuado o fornecimento do medicamento Esquirise Rizanquizumab ao paciente Marcio Santos Morgado, que tem aguardado longo período do fornecimento da superintendência e assistência farmacêutica. Recebido. do deputado Rodrigues Lopes, pedindo informações a respeito do cumprimento dos direitos recém-nascidos de terem o acompanhante em tempo integral durante UTI. Recebido. Do deputado Arlen Santiago, pedindo informações acopadas sobre água que chega à população do Vale do Rio Doce e Bertioga, na zona da mata, que registrou uma alta concentração de agrotóxicos perigosos, conforme revelam testes de qualidade feitos pelo Ministério da Saúde. Recebido. Também do deputado Arlen Santiago e da deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada a Segov, pedido de providência para que inclua um representante da Secretaria de Estado da Saúde no grupo de trabalho que visa elaborar a minuta da regulamentação da Lei Estadual nº 23.795. Recebido. Também do deputado Arlen e da deputada Bela, pedido de providências para que a Secretaria de Estado da Saúde participe com o representante do poder público no plenário do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, para se manifestar nos processos de licenciamento ambiental de barragens. Também da deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada ao Ministério da Saúde, pedido para fortalecer a ouvidoria geral do SUS, possibilitando sua atuação de forma itinerante em todo o território dos atingidos por barragens. Também meu, também recebido, da deputada Bela Gonçalves, também que seja encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público e ao Defensor Público, Geral, Defensoria Pública, pedindo informações sobre quais medidas de reparação à saúde estão previstas no acordo judicial que visam reparar os danos decorrentes do rompimento das barragens. Da deputada Bela Gonçalves, da deputada Bela Gonçalves, também que seja encaminhada ao Procurador-Chefe do MPF, pedindo informações sobre essas medidas de reparação. Também da deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhada ao IGAM e ao ao IGAM, à Agência Nacional das Águas, à Secretaria do Estado da Saúde, ao Ministério da Saúde, pedindo de providência para avaliar a possibilidade de realização de estudo de avaliação de contaminação da água dos lençóis freáticos de Brumadinho. Recebido também da deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhada à presidência da República ao Ministério da Saúde as notas taquigráficas da 24ª reunião ordinária desta comissão. Recebido. Doutor deputado Ricardo Campos. Pedido de providência para que se realize uma campanha com foco na prevenção de combate ao escorpião no município de Vazelândia, uma vez que duas crianças vieram a óbito recentemente. Doutor deputado Ricardo Campos, pedindo ao Fábio Baquerite quais os motivos do município de Vazelândia e o Hospital Nossa Senhora Aparecida não estão recebendo soro antiescorpiônico produzido na Funed também do deputado Ricardo Campos, pedindo informações sobre os relatórios do Sinan e obriga o Centro Federal a fazer notificações para a correta identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica. recebido do deputado Ricardo Campos, pedido para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, do diretor-presidente Genildo, informações detalhadas referentes à informação do Sinan, pedido para o hospital mandar para a gente. Pedido também para o município de Vazelândia, a secretária municipal de saúde, Célia de Fátima, o mesmo pedido também. Um outro requerimento. Requer que seja realizada audiência de convidados para debater com o presidente da Comissão de Saúde de Uberaba, Luizinho Canecão, as questões de saúde daquele município. A deputada Lohana também querendo pedir providências para cumprimento do mandato judicial do medicamento Atezolizumab Bezacizumab. Também outro mandato judicial com os mesmos medicamentos. Quero comentar aí com os senhores que tivemos uma reunião em Uberaba extremamente profícua, junto com o presidente da Comissão Federal, o deputado Zé Vitor, e também a pedido do nosso amigo deputado Nárcio Rodrigues, nas dependências do hospital Hélio Angotti, que já está recebendo recursos de 18 milhões de reais que foram encaminhados por essa presidência para a CIB e a Secretaria e foram aprovados e o Ministério da Saúde também já aprovou. E aí estamos também buscando recursos para os outros hospitais também de Uberaba. Cumprida a final... O presidente, depois eu gostaria que você me desse algumas informações a respeito desse ofício aqui que foi uma resposta da Secretaria de Saúde. Aqui está impedindo que os equipamentos doados publicamente para essas instituições sejam impedidos de serem utilizados por pacientes particulares e convênios? É isso que eu entendi? Sim, eles têm que ser convertidos em SUS. Aí esses equipamentos só poderão ser utilizados em benefício dos pacientes do SUS. Exatamente. É essa a nossa pretensão? Não. É isso que está no convênio com o Hospital Imaculada Conceição que foi um convênio de doação da Secretaria de Estado da Saúde. O secretário de Estado da Saúde, deputado Sábio José Cruz, fez a doação e lá consta essa proibição. E aí o deputado Lucas Lasmar pediu porque todo paciente de convênio que é atendido lá, ele tem que ser atendido pelo SUS. Aí o que acontece? A ANS vê isso e manda para o Unimed, por exemplo, para o plano de saúde e ela então acaba recebendo, a ANS recebe do plano de saúde. E o deputado Lucas Lasmar, que sucede aqui com competência o deputado Sábio Sousa Cruz, ele então pediu para que isso seja revogado e que esse recurso, ao invés de ir para a ANS, ele possa ser usado para reverter em faturamento para o próprio hospital. A secretaria não põe óbice, já tem também um projeto de lei do deputado Lucas Lasmar com essa finalidade, para que os equipamentos possam ser atendidos para os doentes de plano de saúde e que esse recurso, ao invés de ir para a Agência Nacional de Saúde, e o dinheiro lá assume que ele venha para o hospital. Só que aí eles estão olhando que, além de aprovar isso aí, seria bom a gente discutir com a CEPLAG. E agora vem à nossa mão um requerimento também para a gente receber, assinado pelo doutor Wilson Batista, Lucas Lasmar, solicitando à Secretaria de Planejamento e Gestão informações sobre a possibilidade de exclusão no termo de doação número 115, projeto tal utilizado pela SES da seguinte disposição, utilizar os bens doados exclusivamente para fins de interesse público a que se refere à presente doação, não podendo ser utilizado para atendimento a serviços privados ou conveniado contratado. Então, presidente, eu gostaria só de colocar alguma observação sobre isso, porque, na verdade, Lucas Lasmar, os equipamentos hoje doados através de emendas parlamentares ou através do secretarista do alto de saúde ou através do Ministério de Saúde aos hospitais filantrópicos, na verdade, eles acabam beneficiando mais, dando mais assistência aos pacientes privados e de convênio. Um tomógrafo, igual nós já vimos aí no passado, ser doados vários tomógrafos para os hospitais filantrópicos. Esses tomógrafos hoje existentes nos hospitais filantrópicos, eles só fazem tomografia para os pacientes do SUS, os pacientes internados. Nenhum paciente ambulatorial tem acesso a uma tomografia, enquanto que os pacientes privados e de convênio, tanto os internados quanto os ambulatoriais, fazem rotineiramente exames nesses tomógrafos. Então, a preocupação minha é um pouco nesse contexto. Eu acho que a gente tem que ver custo, efetividade, o bom funcionamento dos hospitais filantrópicos e tudo. Mas só que a gente tem que focar sempre, o centro disso é o paciente do SUS. O paciente do SUS que não pode ser excluído de um bem, de um equipamento que foi doado 100% com recurso público. nós temos hoje os hospitais que receberam PET-SCAN, que é um equipamento de 5, 7 milhões de reais, e que não faz um exame pelo SUS, faz só exames particulares ou alguns convênios. é como se você com dinheiro público comprasse uma máquina e ela fosse utilizada só para aqueles que têm dinheiro e pagam o funcionamento da máquina, mas hora nenhuma vai atender lá a pessoa que não tem recurso. Então, na maioria dos hospitais hoje, e eu trabalho em hospital público há mais de 20 anos, eu vejo isso diariamente. O único paciente que consegue fazer ali, e ainda com algumas restrições, um exame numa tomografia, num tomógrafo doado pelo Estado, ou pelo Ministério da Saúde, só quando ele está internado e com restrições. Tem que ter uma indicação muito precisa, vamos ver se um outro exame menos custoso já não traz a solução para esse paciente. Enquanto que os pacientes do particular e convênio estão lá ocupando as filas todos os dias desses tomógrafos. Eu acho que esta é a minha preocupação. Eu acho que a gente não tem que proibir do equipamento também ser utilizado pelo paciente conveniado e o paciente particular. Não é essa a questão. Só que nós temos que ter aí uma cota, tem que ter também, o paciente do SUS tem que ter acesso a esses exames. E que, na verdade, não tem. Então, esta que é a minha preocupação. Eu sei que isso aí é uma situação pontual do hospital, essa vedação é pontual aí, mas nós temos aqui que levantar um debate também da restrição que os pacientes tenham esses equipamentos comprados com dinheiro público. Dá uma parte? Sim. Não é a parte, dá com a palavra aí. Doutor Wilson, eu concordo com o seu posicionamento. O que me deixa um pouco preocupado é a seguinte situação. Como que a Secretaria de Estado de Saúde ou o Ministério da Saúde dão um equipamento, por exemplo, um acelerador linear ou um tomógrafo para um hospital, não obrigando ele a fazer 100% SUS? Por exemplo, utilização do SUS. O fato é, temos hospitais, na verdade, todos esses equipamentos têm essa cláusula, todos no Estado, todos. Todos que são doados pelo Estado de Minas Gerais têm essa cláusula de 100% SUS. Tomógrafos, acelerador linear, sim. Então, o que acontece? Os hospitais não estão respeitando isso. E os que estão respeitando, o que eles fazem? Ele pega o cara lá do plano que está na fila, manda o cara lá na Secretaria de Saúde, por exemplo, no caso de câncer, protocola lá que eu vou te receber aqui. E o hospital é obrigado a lançar a produção desse paciente pelo SUS. Automaticamente, a INS vê esse atendimento. Fala assim, por exemplo, o NIMED, se o paciente foi atendido lá no acelerador linear em Curvil, eu preciso que você me ressarça. E o que acontece? O hospital, de Curvil, quer aumentar um turno, só que não tem recurso financeiro, para atender essas pessoas que têm plano, que estão já sendo atendidas. O fato é que a gente retire essa obrigatoriedade e respeite a filantropia dos 60 a 40. A questão, se está sendo utilizada ou não, é uma questão de fiscalização do próprio secretário municipal de saúde, que faz a gestão da saúde pública dentro do município. Ele que tem que fazer essa cobrança de atendimento. A PPI, que agora, com a nova política, o recurso está acompanhando a produção. Então, o que a gente precisa fazer é essa correção para que, pelo menos, os hospitais consigam fazer a contatualização através desses equipamentos. E também, ele consiga comprovar os 60% do SUS. Então, essa é a ideia, a força nossa aqui para que a gente consiga fazer isso. porque o dinheiro está indo embora. Não é a discussão de 60% do SUS. Os pacientes de plano estão pegando a vaga do SUS e o dinheiro está indo embora do Estado. Esse é o primeiro fato. O que nós temos que fazer? Pegar esse recurso, fique para os hospitais. E a gente discutir a legislação sobre a questão de como esses aparelhos têm que ser feitos, principalmente na questão ambulatorial. Porque a urgência, ele é obrigado a atender dentro do hospital. Eu gostaria aqui de tentar botar uma luz nesse sistema e pedir ao deputado Lucas Asmar para deixar mais claro ainda do que a lei. Já tem lei, mas lei é um país nosso muito sem lei, inclusive agora mesmo que morreu uma pessoa doente porque lá na Papuda, porque o juiz não quis deixar ele ir para casa ou para o hospital para poder ser colocado em liberdade enquanto o Sérgio Cabral com 400 e tantos anos de cadeia está lá querendo ser candidato a deputado federal e também querendo ser tema de escola de samba. Então, nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país. Então, deputado Lucas, eu queria te sugerir para que nesse projeto 849 o senhor deixe bem claro lá que é obrigatório que além de o hospital ter 60% do atendimento do SUS, esses aparelhos que sejam doados, esses aparelhos, cada um deles tem que ter 60% do SUS. Talvez possa resolver mais essa situação. E sobre a questão dos hospitais que estão privilegiando os pacientes de convênios, a gente gostaria que o senhor pode apresentar o requerimento que nós vamos pedir ao governo do estado para poder fazer uma auditoria nesse hospital com essas nossas denúncias. Os hospitais estão fazendo isso, porque eu conheço alguns que, ao contrário disso, agora mesmo o hospital de Uscodim está tentando ver como é que ele vai conseguir comprar uma segunda ressonância magnética, porque os doentes de câncer e, principalmente, de estadiamento e de alta suspeição, eles estão consumindo toda a ressonância magnética de lá, que foi comprada com recursos do hospital, não foi, que são do SUS também, é lógico, não foi com emenda, e aí não está tendo espaço de muita gente querendo particular e convênio, então, está tomando principalmente, quer dizer, hoje 95% é SUS, então, aqueles hospitais que realmente não cumprem com esses aparelhos, eu quero que, então, pode fazer aqui o pedido que nós vamos aprovar para que o Estado faça uma auditoria nesses determinados aparelhos que não estão fazendo, como está a questão do PET scan, como a questão de tomócrifos, alguma coisa assim, vão pedir auditoria, porque realmente precisamos de fiscalização, auditoria da Secretaria Municipal de Saúde e auditoria da Secretaria de Estado da Saúde. Presidente, eu acho que pelo menos uns 70% dos hospitais, eu acho que hoje não cumpre essa estatística de 60% SUS e 40% privado e convênio, que, na verdade, nós vemos no dia a dia, na prática, um paciente do SUS chegar para precisar até de um procedimento emergencial e sair do hospital com um orçamento de 20, 30 mil reais. O que nós temos visto na prática hoje e é a maior, eu acredito que é a realidade da grande maioria das pessoas aí, é sair dos hospitais com orçamentos. Nós não temos essa... O SUS, infelizmente, ele já disse aqui para nós, não tem braços para fazer auditoria, para cobrar qualidade de atendimento em todas as unidades de saúde e em todos os hospitais. A verdade é essa. se a gente for ir para uma porta de hospital, a gente vai ver os pacientes saindo ali em desespero para arrumar recursos, para fazer um exame, para fazer uma tomografia, para fazer uma ressonância, para fazer uma colonoscopia, para fazer um procedimento cirúrgico e essa é a realidade. Se os auditores do SUS, se eles tirarem aí uma semana para passar na porta dos hospitais, eles vão ver a realidade que o povo está vivenciando hoje nos hospitais filantrópicos. Está legal. Obrigado. Aqui, mais ainda nesse tema, eu quero dizer o seguinte, o hospital que não estiver fazendo 60% do SUS, o SEBAS dele é cancelado e ele deixa de ser filantrópico. Então, eu sei que aí fala 70%, alguma coisa, muito genérico. Pega aí uns 5 ou 10 e a gente olha e vamos fazer auditoria em 5 ou 10 que são esses que possam estar sendo vistos pelo deputado doutor Wilson que não estão cumprindo isso para a gente pedir a auditoria, porque talvez a auditoria não dê conta de poder fazer todos. Eu gostaria aqui de receber também um requerimento, porque o Assembleia Fiscaliza, ele acabou esse ano, mas existe uma lei que fala que tem que ter prestação de contas da Secretaria de Saúde na Comissão de Saúde. Então, nós temos que fazer mais uma. Então, estamos apresentando um requerimento aqui, Arlen Santiago, deputado Lucas Lasmar e deputado doutor Wilson Batista, que seja realizada a audiência pública para receber a prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde nos termos dos artigos 22 de novembro de 2023. E aí, nós vamos receber isso aqui para não quebrar a nossa regra. Vou pedir a vocês para até já informar de agora se na próxima reunião ordinária pode ser aprovado, se vocês vão aprovar, para a gente já poder já providenciar uma data para essa prestação de contas. Deputado Lucas? Favorável. De acordo, presidente. De acordo. Então, já com três votos favoráveis para a apresentação, mas não vamos quebrar a nossa regra. quarta-feira que vem a gente apresenta cedo e vamos ver se na semana que vem a gente já faz essa prestação de contas que já deve estar pronta, porque estava pronta para amanhã, para o secretário de Saúde e a secretaria dele prestar conta para a gente. Está bom? Cumprida a finalidade da reunião, declaro encerrada e agradeço a todos que vieram aqui. Obrigado. 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 Obrigado.